Bom, já te expliquei que você precisa do seu cartão de investimento. Tenho certeza que você já está com tudo pronto. Agora, uma informação super importante. O cartão virtual, ele é um cartão pré-pago. Como é que funciona isso? Você vai ter uma conta dentro do PagCorp, do Superdigital, ou da instituição que você tiver escolhido, e você vai disponibilizar um valor dentro dessa sua conta. Conforme você for fazendo a criação dos seus cartões, você vai disponibilizando uma quantia para cada cartão. Lembra que eu te falei sobre bloqueio? Não se preocupe quanto a isso, porque se o seu cartão for bloqueado, o seu dinheiro, ele vai estar lá, mas você consegue tirar ele desse cartão e jogar automaticamente para outro. Então, não se preocupe em relação a isso. Por isso que eu falo que o cartão virtual, ele é muito melhor do que você ter um cartão físico em mãos. Ainda vamos abordar fontes de tráfego nesse curso. E nela, o Bruno Pacheco vai te explicar como você vai colocar o seu cartão de crédito para o Facebook, que foi a fonte de tráfego que eu te indiquei para trabalhar, como que você vai fazer o seu cadastro do cartão na ferramenta. Ok? Tchau, tchau e até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.